Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. O Lucas Neto fez um churrasco em sua mansão junto com a Giovana Alparone. Só que enquanto o Lucas conversava com a Gi, o filho dele interrompeu a conversa entre os dois. Antes de ver essa cena, diga pra gente nos comentários se você gosta de churrasco ou não e deixe um like no vídeo. Confiram essa cena engraçada com o look. Vou nem acender a churrasqueira. Olha isso. Vamos ver se vai dar certo. Ai, uma hora e quinze pra acender uma churrasqueira. Meu braço não aguenta mais. O que eu abanei esse negócio aqui? O que eu abanei isso daqui, cara? Sério, eu já fiz aqui, ó. Eu já fiz a academia de hoje. Olha só. Agora tá fluindo, ó. Fala a verdade. Você acreditava em mim? Eu acreditava. Mentirosa. Não tem isso, né? Você achou que eu não ia acender. Eu achei que sim. Uma hora e meia pra acender, né, Gi? Verdade. Cara, você tem que ir à mão do Lucas. Já mostrei já a minha mão. Agora sim o negócio ficou bom, hein. Agora tá indo. Mas será que vai ficar gostoso? Se não ficar, eu vou tacar fogo na churrasqueira. De verdade. Você vai ver só.